Solicito ao Sr. Secretário para fazer a leitura de um trecho da Bíblia. Jó, capítulo 8, versículo 20. Eis que Deus não rejeita ao íntegro, nem toma pelas mãos aos malfeitores. O Sr. Secretário fará a leitura da ata da sessão anterior. O pedido de dispensa da leitura da ata feito pelo vereador Tiago Roberto Maia de Souza está em discussão. Em votação, Srs. Vereadores que forem favoráveis à dispensa da leitura da mesma permaneçam como estão. Aprovado com a ausência do vereador Adalberto Fassino. Algum vereador deseja retificar a ata da sessão anterior? Como nenhum vereador se manifestou, a mesma permanecerá conforme transcrita e será assinada pela mesa e demais vereadores presentes. Comunico a presença do vereador Adalberto Fassino. O secretário fará a leitura das matérias constantes do expediente. Ofício executivo. Respondendo ao requerimento número 21 de 2011, de autoria do vereador José Lázio Pereira de Oliveira, que solicitou informações sobre a cozinha piloto. Coloco o referido ofício à disposição dos Srs. Vereadores na Secretaria da Câmara. Ofício executivo. Respondendo ao requerimento número 24 de 2011, de autoria do vereador Sérgio Luiz de Alcântara Martucci, que solicitou informações sobre reformas efetuadas no estádio municipal Exceltra. Coloco o referido ofício à disposição dos Srs. Vereadores na Secretaria da Câmara. Ofício executivo. Respondendo ao requerimento número 25 de 2011, de autoria do vereador Tiago Roberto Maia de Souza, que solicitou informações sobre contratação de banda que tocou no Carnaval 2011. Coloco o referido ofício à disposição dos Srs. Vereadores na Secretaria da Câmara. Ofício executivo. Respondendo ao requerimento número 26 de 2011, de autoria do vereador Sérgio Luiz de Alcântara Martucci, que solicitou informações sobre o Distrito Industrial 2. Coloco o referido ofício à disposição dos vereadores na Secretaria da Câmara. Ofício executivo. Respondendo ao requerimento número 27 de 2011, de autoria do vereador Luiz Carlos Landiva. Pois não? Respondendo ao requerimento número 27 de 2011, de autoria do vereador Luiz Antônio Milanês, que solicitou informações sobre o Parque Interlagos. Coloco o referido ofício à disposição dos Srs. Vereadores na Secretaria da Câmara. Ofício executivo. Respondendo ao requerimento número 28 de 2011, de autoria do vereador Adalberto Fassina, que solicitou informações sobre a ponte do Rio Itupéva, da estrada para o Jardim Aeroporto. Coloco o referido ofício à disposição dos Srs. Vereadores na Secretaria da Câmara. Ofício executivo. Respondendo ao requerimento número 32 de 2011, de autoria do vereador José Lázio Pereira de Oliveira, que solicitou informações sobre a piscina no Celtra. Coloco o referido ofício à disposição dos Srs. Vereadores na Secretaria da Câmara. Ofício. Deputado Barros Munhoz. Agradecendo a moção de congratulação de autoria do vereador Luiz Antônio Milanês. Coloco o referido ofício à disposição dos Srs. Vereadores na Secretaria da Câmara. Ofício. Vereador Cezinha. Indico o nome da Sra. Rosimere Aparecida, Predúcio, Prodúncio, Martins de Oliveira, para concessão de medalha Major Braga. Esta presidência providenciará o respectivo ato da mesa, concedendo a honraria. Pareceres números 48 e 49 de 2011, das Comissões de Constituição, Legislação, Justiça e Redação, e de Orçamento, Finanças Públicas e Tributação, ao projeto de lei número 28 de 2011, que autoriza o Executivo Municipal a realizar a abertura de crédito suplementar no valor de R$ 400 mil. O referido projeto encontra-se na pauta da ordem do dia da presente sessão. Projeto de Decreto Legislativo número 29 de 2011, vereador Tiago Roberto Maia de Souza e outros, otorga o título de Cidadania Guaiana ao Sr. Vladimir Eduardo Faria. Em caminho referido o projeto às comissões competentes. Projeto de Decreto Legislativo número 30 de 2011, vereador Zé Lazo Pereira de Oliveira, otorga o título de Cidadania Guaiana à Sra. Patrícia Cirto Matiello Souza. Em caminho referido o projeto às comissões competentes. Pois não, Sr. Vereador? O pedido de retirada feita pelo vereador Luiz Antônio Milanês dos projetos de lei número 17 de 2011 e 18 de 2011 está em discussão. Em votação, Srs. Vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Projeto de Resolução número 31 de 2011, vereador Amaury Duto dos Santos, institui a história do Legislativo do município de Aguaí. Em caminho referido o projeto às comissões competentes. Moção de Pesar número 41 de 2011, vereador José Lazo Pereira de Oliveira e demais vereadores, pelo falecimento do Sr. Eufrosino Felipe de Oliveira. A referida moção de Pesar estará na pauta da ordem do dia da próxima sessão. Requerimento número 38 de 2011, vereador Luiz Antônio Milanês, informações a respeito do sistema de atenção às doenças respiratórias da infância. O referido requerimento estará na pauta da ordem do dia da próxima sessão. Indicação número 270 de 2011, vereador José Lazo Pereira de Oliveira, aquisição de caminhão coletor e compactador de lixo. Indicação número 271 de 2011, vereador José Lazo Pereira de Oliveira, solicita o envio de projeto de lei dispondo sobre incentivo fiscal para a realização de atividades esportivas amadoras, artísticas e culturais aos contribuintes de imposto municipal. Indicação número 272 de 2011, vereador José Lazo Pereira de Oliveira, estudos visando a construção do centro comunitário e posto de saúde do bairro Jardim Primavera. Indicação número 243 de 2011, vereador José Lazo Pereira de Oliveira, regularização e funcionamento do serviço de mensageiros e mototáxis no município. Indicação número 274 de 2011, vereador José Lazo Pereira de Oliveira, implantação do programa Saúde Rural em Aguaí. Indicação número 275 de 2011, vereador José Lazo Pereira de Oliveira, implantação do curso preparatório para o vestibular na rede municipal de ensino. Indicação número 276 de 2011, vereador Luiz Antônio Milanes, limpeza e poda da grama do pátio da escola estadual professor Egri Luporino Costa, Indicação número 277 de 2011, vereador Luiz Antônio Milanes, realização de campanha de conscientização para que os proprietários de automóveis compragos em outros municípios transfiram os documentos de seus veículos para Aguaí. Indicação número 278 de 2011, vereador Luiz Antônio Milanes, interna indicação que solicitou o prantil de aves na avenida Sandoval Azevedo, da passagem da linha ferra da rua Capitão Silva Borges, até o antigo prédio do Poço de Sementes. Indicação número 279 de 2011, vereador Luiz Antônio Milanes, reparos na pavimentação asfáltica da rua Almirante Barroso, próximo ao Bar do Quim. Indicação número 280 de 2011, vereador Amauri Dudo dos Santos, celebração de convênio com a Secretaria Nacional de Segurança Pública para que a Guarda Municipal de Aguaí tenha acesso à rede de InfoSec, Rede Nacional de Integração de Informações de Segurança Pública, Justiça e Fiscalização. Todas as indicações serão encaminhadas ao prefeito municipal. Não havendo mais assuntos a serem tratados com relação ao expediente, algum vereador deseja fazer uso da palavra? Eu vou solicitar para o vice-presidente da mesa, vereador Pedro Bias Filho, que assuma a presidência para que eu possa falar de uma indicação minha, rapidinho. Com a palavra, vereador Amauri. Senhores vereadores, boa noite. Senhoras e senhores presentes, ouvintes da internet, integrantes da Guarda Municipal. Vou falar rapidamente sobre uma indicação que eu julgo importantíssima para o município na área de segurança, e que eu estou solicitando para a Prefeitura Municipal que celebre um convênio com a Secretaria Nacional de Segurança Pública. para que a Guarda Municipal tenha acesso à rede InfoSeg, a Rede Nacional de Integração de Informações de Segurança Pública, Justiça e Fiscalização. Então, de forma resumida, é um convênio que pode ser feito com a Secretaria de Segurança Pública, de forma gratuita, não haverá custo para o município e nem a nível de investimento na base da Guarda Municipal. Segundo informações que eu obtive, salvo o melhor juízo, os computadores que estão disponibilizados na base da Guarda Municipal hoje, é suficiente para sustentar esse sistema, que é um banco de dados que fica à disposição da Guarda Municipal, que, através do número da placa do veículo, quando feito uma abordagem, ou até sem a necessidade de fazer uma abordagem, ou seja, pode ser um possível suspeito, através do número da placa do veículo, ou através do número do RG, é possível rastrear isso perante o banco de dados que fica à disposição na base da Guarda Municipal, quais foram os delitos cometidos por essa pessoa a nível nacional. Segundo informações que eu obtive na internet, quando estava pesquisando esse projeto, não é só a nível de Estado de São Paulo. Então, se existe um possível suspeito que teve as suas saídinhas num feriado prolongado, ou alguma coisa assim, autorizado, óbvio, judicialmente, mas que não retornou para a prisão, ou algum delito que pode ser cometido comparado a esse, é possível que a Guarda Municipal intensifique a fiscalização, de forma a coibir cada vez mais e melhorar a segurança pública e ajudar o município, como vem ajudando de forma exemplar o nosso município. Repito, a Guarda Municipal está de parabéns, mas eu acredito que é algo que, se colocado em prática, não vai ser tão trabalhoso para a Guarda Municipal, vai munir eles de ferramentas para ter um respaldo melhor a nível de informações e fácil de ser feito. Então, queria fazer comentário, eu estou mandando aqui para o Prefeito Municipal o anexo com relação à possibilidade de fazer a exemplo de um anteprojeto que vai pronto para que ele, se julgar viável, acredito que vai julgar, devolva para a Câmara Municipal para que a gente transforme esse projeto de lei em lei efetiva e que tanto trará benefício para a população no aspecto de segurança. Voltando à palavra, o presidente da Câmara, Maurício. Mais algum vereador deseja fazer uso da palavra? Eu gostaria de perguntar para os senhores vereadores se eles julgam necessário a gente suspender a sessão para votar a ordem do dia em respeito ao doutor Adalberto, que está com os problemas de ordem pessoal, então, no intuito aí de ajudá-lo da melhor maneira possível, eu acho que, se vocês julgarem, a gente poderia tocar direto. Tudo ok? Então, passaremos à ordem do dia. Pauta da ordem do dia. Moção de pesar, número 38 de 2011. Vereador Adalberto Facile e demais vereadores. Pelo falecimento do senhor José Alves de Lima. A moção de pesar, número 38 de 2011, está em discussão. Em votação, senhores vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Moção de pesar, número 39 de 2011, vereador Adalberto Facile e outros. Pelo falecimento da senhora Sinira Sanches Malck. A moção de pesar, número 39 de 2011, está em discussão. Em votação, senhores vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Moção de aplausos, número 40 de 2011. Vereador Cezinha e demais vereadores. Aos integrantes do Rotary Clube de Aguaí, pela organização das festas das nações. A moção de aplausos, número 40 de 2011, está em discussão. Em votação, os senhores vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovada por unanimidade. Requerimento número 36 de 2011, vereador Cezinha e demais vereadores, solicitando informações sobre o não cumprimento das leis que dispõe sobre plantão de farmácias e drogarias. O requerimento número 36 de 2011, está em discussão. Em votação, os senhores vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 37 de 2011, vereador Luiz Antônio Milanesi e demais vereadores, solicitando às autoridades competentes, revisão da decisão sobre a instalação de novas usinas nucleares no Brasil. O requerimento número 37 de 2011, está em discussão. Em votação, os senhores vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei, número 26 de 2011, do Executivo, da nova denominação, a Guarda Municipal de Guaí, e da OU das Providências. Projeto de lei, número 26 de 2011, está em discussão. Em votação, os senhores vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei, número 28 de 2011, do Executivo, que autoriza o Executivo Municipal a realizar crédito suplementar, no valor de R$ 400 mil. O projeto de lei, número 28 de 2011, está em discussão. Em votação, os senhores vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Passaremos as explicações pessoais. Algum vereador deseja fazer o uso da palavra? Bom, eu vou fazer o uso da palavra rapidinho. Vou pedir para o vereador Pedro Bias Filho, que assuma a presidência, que eu quero fazer um comentário aqui sobre um projeto, dois projetos que foram aprovados nessa noite, com relação à Guarda Municipal, e esses R$ 400 mil, de forma rápida. Com a palavra, o vereador Maurício. Eu vou fazer um comentário sobre dois projetos que foram aprovados nessa noite, para que os ouvintes da internet e as pessoas que estão aqui presentes tomem conhecimento do que foi aprovado. O projeto de lei nº 26, de 2011, ele altera o nome da Guarda Municipal. Então, é um projeto aí para estar alterando a denominação da Guarda Municipal. E o projeto nº 28, de 2011, ele nada mais é, trata-se de pró-forma, ou seja, esse projeto de R$ 400 mil, é a renovação do contrato que existe para os médicos que prestam serviço para o pronto-socorro municipal. Antiga Sigma, atual Sancin, se eu não me engano. Então, existe um contrato para que os médicos plantonistas que prestem, que prestam serviço para o pronto-socorro municipal, recebam aí na ordem de R$ 630,00 a R$ 650,00 a cada 12 horas trabalhada. Então, são dois médicos plantonistas que ficam dando plantão no pronto-socorro municipal a cada 12 horas, ou seja, quatro médicos a cada 24 horas. Acho importante explicar o motivo, porque são R$ 400 mil que estão sendo canalizados. E, na realidade, esse médico, ele não custa para o município somente R$ 650,00. Ele recebe líquido R$ 650,00 referente ao serviço que ele presta para a população numa carga horária de 12 horas. Mas existem os encargos que são pagos em cima desse valor que vai chegar aí a cada 12 horas que o médico presta serviço para a população, de plantão deve chegar aí na ordem de entre R$ 1.050,00 e R$ 1.100,00 a cada 12 horas trabalhada. Então, achei importante em respeito às pessoas que aqui estão, aos ouvintes, a gente explicar o que é esse projeto que é importante porque trata-se de saúde pública. Voltando a palavra o presidente Amauri. Mais algum vereador deseja fazer o uso da palavra? Nada mais havendo a ser tratado e sob a proteção de Deus, eu agradeço o comparecimento de todos, convoco-os para a próxima sessão e encerro a presente. o que é o seguinte? o que é o seguinte? Obrigado.